Com sua excelência, bom dia a todos, a todas essas mulheres lindas e maravilhosas que estão aqui presentes. A deputada Alessandra Campello trabalha tão bem com as mulheres, tem o maior cuidado, o maior carinho. Deputada, é um orgulho que eu tenho e tenho que manter o conceito como deputada representante das mulheres dentro da Secretaria Legislativa. E está aberto todo e qualquer cargo para as nossas mulheres. Não tem inscrição nenhuma, pode correr atrás e os cargos estão abertos para todas as mulheres. E eu quero desejar a nossa vereadora Terezinha, que está aí lutando, é uma lutadora iminente, uma pessoa que trabalha muito, que custa o sustento da família, conectada, com caráter, não só ela, mas todas as mulheres que estão aqui presentes. Muitos buscam realmente um recurso para o sustento do seu lado. Então eu agradeço muito ter as mulheres no nosso meio, que é importantíssimo. E desejo a todas essas mulheres muita felicidade, que elas tenham realmente o sonho de cada uma. Isso que é importante, como a vereadora Terezinha, como nós temos aí cargos altos no comando da polícia, no comando do exército. As mulheres estão contidas em todos os cargos. E que realmente cresçam, mas cresçam bastante. Vai ser orgulho para todos os homens. Eu tenho certeza que isso é ruta. Para isso, foi aberto um espaço para cada uma das mulheres, para que elas venham realmente crescer no mundo político, em todos os aspectos. E eu desejo que Deus ilumine a cada uma mulher do nosso Estado, do nosso país e do nosso universo. E realmente, Deus esteja presente no lar de cada uma. E eu direciono a Terezinha, Terezinha, eu faço, eu tenho o maior orgulho de ter você como parlamentar diante da nossa Câmara Municipal de Manaus. E eu fazer parte do nosso, do DEM, é importantíssimo. Nós estamos juntos. E pode dar a certeza que eu estou aqui para somar com todas as mulheres. O que eu puder fazer, para cada mulher, eu ser êxito e objetivo concluído, sonhos que vêm à tona, sonhos de delegada, sonhos de major, sonhos de administradora, sonhos de médico. Mas corra atrás, porque só correndo atrás é que nós conseguimos os nossos objetivos. Não deixe de sonhar com eles, porque só o sonho de vocês vai fazer o nosso Brasil melhor. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes.